Oi gente, bom dia. Hoje 6 de fevereiro de 2022 e achei que é uma leitura boa para a gente poder fazer algumas reflexões em relação ao dia a dia de nossa vida. Vou ler para vocês uma mensagem muito bonita sobre o poder da Palavra. É inegável que a linguagem é uma característica do homem. É através da linguagem, das classificações que fazemos, dos nomes que damos e dos signos que capturamos, o mundo que nos cerca e o mundo subjetivo interior. Tomando de fato posse de ambos. A principal função da linguagem é, sabidamente, a comunicação. Mas nem sempre foi assim. Estudos antropológicos mostram que a palavra, antes de se tornar um meio de comunicação entre os seres humanos, foi um meio de expressão. O homem primitivo, ao emitir sons, gritos e exclamações, expressava sua dor, seu prazer, sua surpresa, seu ódio. Isto é, as palavras foram inicialmente usadas para exprimir um estado emocional. A linguagem era apenas uma combinação de sons, gritos ou interjeções com o fim de manifestar o estado interior, dos sentimentos e emoções, tais como o medo, a insatisfação, a raiva ou, ao contrário, o bem-estar, a alegria, o prazer. Com o passar do tempo, a linguagem do ser humano foi aprimorada, permitindo ao homem expressar tanto o seu estado emocional quanto o mental. Assim, atualmente, dispomos de uma linguagem articulada e particularmente rica para comunicar nossas emoções aos outros. Transmitindo-lhes, simultaneamente, nossas ideias. Este é o poder de evocação das palavras. Elas são a manifestação visível do pensamento invisível, são a forma exterior da realidade interior, que nos ajudam a estabelecer a ordem na comunicação com o mundo, com a natureza e com o eu interior mais elevado. Diz nas escrituras, em Isaías, assim será a minha palavra, que saia da minha boca, não tornará para mim vazia, mas fará tudo o que eu quero e produzirá os efeitos para os quais enviei. Dizer que a linguagem humana é dotada de poder de evocação não é suficiente, pois ela também tem uma influência criativa que dá uma dimensão especial às palavras que pronunciamos. Desde os tempos mais remotos, os místicos atribuem um poder criativo a palavras. Para eles, as palavras correspondem a formas-pensamentos cuja natureza vibratória exerce uma influência não somente nas pessoas que as pronunciam, mas também nas que as ouvem. A palavra falada é como uma abelha, tem mel e tem ferrão, ou seja, a influência das palavras conforme as emoções ou ideias expressas pode ser mais ou menos positiva. O poder criativo da linguagem humana pode construir ou destruir, embora algumas pessoas desconheçam os efeitos que suas palavras exercem sobre si mesma e ao seu redor. De toda sorte, importa termos em mente que tudo o que dizemos desencadeia vibrações que contribuem para a harmonia ou, ao contrário, geram discórdia. Isto ocorre porque as palavras são carregadas do estado mental e emocional da pessoa que as pronuncia. baseado nesses fatos depreende-se que, caso esse estado seja positivo, as palavras pronunciadas, para além das aparências, vinculam vibrações da mesma natureza. Inversamente, se ele for negativo, também para além das aparências, a influência exercida será de natureza negativa. A melhor evidência disto é que pode-se perceber se alguém está calmo, preocupado ou irritado, que pode-se perceber se alguém está calmo. Unicamente pelo tom e intensidade de sua voz. Pois ela cria na atmosfera o ambiente vibratório que traduz perfeitamente seus pensamentos e emoções. Por exemplo, quando uma pessoa está com raiva, sua maneira de falar é tal que perturba negativamente seu ambiente imediato, a ponto de poder comunicar ao trem seu estado colérico. Inversamente, a experiência prova que um indivíduo perfeitamente sereno pode, tão somente falando, transmutar vibrações negativas do ambiente e restaurar a harmonia. Um bom exemplo do poder criativo das palavras é dado pela utilização mística de certas combinações de sons, como os mantras hindus, que consiste da combinações de atuações vocálicas, as quais são atribuídos poderes específicos para influenciar as emoções humanas e estimular os chakras, tendo até certo valor terapêutico. Os mantras se apresentam geralmente na forma de uma palavra ou expressão provinda de um texto religioso e tem um sentido preciso. São muitos numerosos, baseados antes na repetição do que na intuação, o que tem por finalidade favorecer a meditação ou a prece. Assim, vemos que todas as palavras emitidas pela voz humana, seja ela mística ou não, produz efeitos definidos sobre os seres e as coisas, uma vez que a palavra é uma combinação de vibrações que o veicula ao mesmo tempo, um ou vários sons e um estado particular de consciência. Sabedores de que as palavras que empregamos face a seu sentido profundo, podem canalizar energias negativas ou positivas. Devemos purificar nossa maneira de pensar com o único objetivo de dizer coisas úteis e construtivas. De outro modo, contribuímos para a criação de formas pensamentos prejudiciais ao bem-estar físico, psíquico e espiritual da humanidade. Se a nossa busca é de verdadeiro aperfeiçoamento, é preciso fazermos tudo para dominar nossas palavras, colocando-as a serviço do poder criativo do pensamento. Desse modo, nossos pensamentos e palavras serão realmente a expressão do pensamento e das palavras divinas. Algumas pessoas têm dificuldade em ser discretas, dizem impulsivamente qualquer coisa que lhes vem à mente, chamando isso de franqueza, inconscientes da infelicidade que provoca. Isso poderia ser evitado se elas desenvolvessem a capacidade de inverter mentalmente os papéis, imaginando como se sentiriam no lugar da outra pessoa. É preciso ter tato. A arte de ter tato é a arte de permanecer polido, firme e não obstante ser sincero diante de uma situação embaraçosa. Com um pouco de sensibilidade, isto pode ser aprendido em proveito de todos. Neste sentido, saber escutar é essencial. A qualidade da escuta está na medida da harmonia que se estabelece entre as pessoas que estão em situação de troca de palavras. Escutar permite ir ao encontro de outro e respondermos a sua própria necessidade de se comunicar. O querer nos captar, mesmo no silêncio e para além da palavra, aquilo que ele quer nos dizer e nos fazer compreender. Ou tentarmos apreender os sentimentos que dele emanam. Ou tentarmos descobrir em suas palavras uma passagem que nos dê acesso a sua personalidade profunda. Tudo isso só é possível se quisermos verdadeiramente escutar o outro para nos aproximarmos dele, sem procurarmos julgar. Quando conseguimos isso, estamos perto dele, não daquele que conhecemos objetivamente, mas de uma personalidade que está procurando se expressar e que precisa de nós para fazer. Se soubermos escutar um ser humano com respeito e atenção, saberemos escutar tudo, a natureza, o universo ou até Deus. Como dizia Anne Filipe em palavras simples e belas. Diz assim 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 pensamento divino e depois projetada no espaço ao som do verbo, tradicionalmente considerado como vibração primordial, ou seja, tudo o que existe no plano visível e invisível é resultado do poder criativo da linguagem divina, assim todas as manifestações, coisas, forças cósmicas naturais, leis físicas do universo, devem sua existência a contínuas reverberações da palavra inicial pronunciada, a natureza vibratória de cada coisa enquadra-se desse modo numa gigantesca escala ao tecado, cada coisa tem uma relação com uma nota ou combinação de notas que é parte da palavra, uma das mais remotas referências da palavra data de 4 mil anos antes de Cristo no antigo Egito, o deus Pitar encabeçava o panteão dos deuses menores e era o protetor dos artesãs e dos artistas, na concepção metafísica, Pitar era o artesãs, o criador do universo por meio do pensamento, as ideias de Pitar foram transformadas em uma palavra por ele proferida, de modo que através desta palavra seu pensamento foi concretizado, foi realizado. Num texto encontrado em Memphis, leis-se, Pitar, o grande, é o pensamento, é a língua dos deuses e o pensamento é o que dá nascimento a toda manifestação e é de Pitar que procede o poder do pensamento e da língua. Os sumérios por seu turno consideravam as palavras entidades reais e vivas, dotadas de um poder que refletia um verbo divino. A este respeito, a inscrição em um templo sumério afirma, a palavra que ele pronunciou do alto sacudiu o céu e a palavra que ele pronunciou de baixo fez tremer a terra. Em última análise, a explicação da palavra perdida está perfeitamente expressa no evangelho segundo São João, que talvez mais que qualquer outro escrito místico, traduz maravilhosamente essa ideia. Eis o texto que todos conhecemos, mas que, dada a sua beleza e profundidade, merece ser relito. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida toda era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Algumas culturas e organizações filosóficas e religiosas que preservam a tradição da palavra sustentam que em determinada época o homem a conhecia quando vivia na presença de Deus e as leis divinas não tinham segredo para ele, pois ele próprio era um agente das mesmas e as utilizava com plena consciência. A forma como a humanidade se tornou despojada de tão grande tesouro ou perdeu a palavra, constitui a tradição para a qual são oferecidas diversas explicações por diferentes grupos. Alguns deles acreditam que o homem poderá se redimir e recuperar a palavra perdida ou pelo menos certas sílabas da mesma, já que alguns consideram que a palavra completa é inefável ao homem, o qual ainda que chegasse ao conhecimento de seus componentes não seria capaz de pronunciá-la na íntegra. Misticamente o fato é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, sendo por conseguinte dotado da palavra, em estado latente a qual entretanto só deve ser recuperada sob o impulso de sua evolução espiritual, reverência a Deus ou comunhão com o absoluto. O exercício do silêncio é o primeiro compromisso em direção a essa busca e é a capacidade de receber na intimidade a voz silenciosa que anuncia e detém o mistério. Certeza de tudo e tudo o que procuramos. No silêncio a busca do que não foi dito, do que não foi desvelado e daquilo que cada um de nós e somente cada um de nós pode e deve descobrir no âmago da própria alma. E aí nascerá no coração cansado de cada viajante a verdadeira filha do silêncio, a palavra, aquela palavra manifestação singular da grande palavra origem eterna de todo o sempre. Eu não sou digno de quem entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Um ótimo domingo a todos e que essa leitura seja muito reflexiva para todos nós. Um ótimo dia. Um ótimo dia.